Nós, de MEPA, sempre, se tem um por cento para abrir, a refineria, nós sempre sostenemos aqui. A refineria está com um rol muito grande para o nosso país. Vou ter ali para aí, há aqui com um grande impacto vai estar de parte econômica e financeira. O carbono, o tempo que o contratista na mesa sai, então, na queda, abrir, está de um impacto, pisar. O governo está com um problema, não tem renda, não tem renda, não tem renda, não tem renda, não tem renda. Toda a companhia, não tem trabalho via Valeiro, não tem mais. Então, agora, é um impacto grande. A nossa visa, se o governo aqui, se nós lidamos, a visa acaba. A nossa sostenida para abrir a refineria, mas a gente está honesta e transparenta, de uma maneira bem a passar. Ela visa nós, ela visa tudo, e falta 12 mãos. A gente não quer claridade. A gente não quer claridade. A gente não quer claridade.